Eu não tava nem cheio, né, pra compensar. Mas já tava bem baixa, mas não tava um pouco do outro, já não. É. Se não tava, tô no resíduo também, né? Oi, filhota. Tô dormindo, papai. Não é chapa. Olha o pezinho ali mexendo. Olha o pezinho ali mexendo. Olha o pezinho da meninoca mexendo. Mexeu e quietou.